A mensagem é no sentido de aproximarem os contribuintes, de criar um espaço para dialogar, de contenção, que são extremamente necessários, da serenidade que é necessária nesse momento difícil e que só a serenidade nos vai conduzir a encontrar uma saída para a participação. E na sua opinião, qual poderia ser o contributo que o Bloco Lusófono poderia dar aos vinienses, no sentido de repassar esta crise? Sabe que a Cplp não terá nunca uma atuação isolada. Qualquer participação, qualquer envolvimento da Cplp na busca de solução, para o caso da Guiné-Bissau, passará sempre no âmbito da concentração com o chamado grupo de P5, portanto, o grupo onde estão representados, quer a CdA, a União Europeia, a União Africana, portanto, a Cplp é um pouco neste quadro, portanto, sempre em concentração com o grupo de P5 que, enfim, está no terreno e que, enfim, são todos interessados em busca de uma solução pacífica para a situação. E falando do P5, qual, portanto, seria a importância da participação da Cplp neste grupo? A Cplp, de fato, é um membro do P5, é verdade que a Cplp não está fisicamente presente na Guiné-Bissau, na forma permanente, mas em todos, em vários encontros do P5, a Cplp faz-se representar sempre que, enfim, for avisada com uma antecedência mínima de uns dias para que a Cplp envie o representante para participar na reunião do P5, mas depois hoje também temos a internet, temos os telefones, temos em contato permanente, portanto, isto não é verdade que estamos a tentar resolver a questão da permanência da Cplp na Guiné-Bissau, mas, por enquanto, os contatos têm sido feitos de forma bastante fluida e sempre que houver a necessidade da presença física em reuniões, nós fazemos representante.